Alô cachorrão, já chegou? Lembrando que o próximo domingo, a esquina do Caracanho, traz o adversário da esquina do Caracanho! Alô caracanho, vai ter sapéu azul, matuto do sertão, horror, pesado, vai levando o ratinho, confira ao seu encobinado! Cabelo e coro também vai estar aqui neste vídeo! Isso, a festa começa a partir das 14 horas! Lembrando até as 13 dias! Daqui a pouquinho, a gente fala com os dois grandes! Agora é a próxima! Tchau, tchau! Quiriam todos, montнем! Pábuco,�도 UM A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.